Oi gente, mais um tour aqui na Casas Bahia pra vocês. Vou começar a nossa pesquisa de preços pelos móveis de cozinha, mas tem pra sala, quarto, eletros, TVs e muito mais. Achei a mesa com quatro cadeiras da Viero por R$ 999, pessoal. Nesse vídeo também tem máquina pra costura, cooktop, tem muitas novidades. A cozinha Cristal, ela é da Bartira, tem nicho, aéreos e balcão e a R$ 3.199. Se gosta de vetor pelas lojas, pesquisa de preços e ainda não for inscrito, inscreva-se pra me acompanhar. Se gostar, deixa like pra gente, pra ser recomendado no próximo. Tem também o balcão de R$ 679. Depois eu vou mostrar a parte da frente dele. Gente, é lindo esse balcão. Quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa a curtida. Muito obrigada. Conhece alguém que vai casar, que gosta de ver preços? Já envi esse vídeo, pessoal. E desde já agradeço pela ajuda. Achei móveis pra quarto. E olha essa cômoda, que linda. Por R$ 399. Por aqui também, gente, eu achei, além de coma, das guarda-roupas, tem berço. Tem esse guarda-roupa de R$ 699. Também tem de outras cores. Quero agradecer a todos que têm deixado sugestão. Dicas para o próximo tour. Muito obrigada, pessoal. Lembrando que ainda mais cedo eu compartilhei aqui no canal vídeos com enxoval, cama, mesa e banho, eletros. Tem pra decoração da casa tapetes, almofadas e muito mais. Olha, gente, tem mais berços. Tem também mais guarda-roupas de R$ 699. Fique ligadinha pra mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida. E pra receber mais vídeos assim, ative aqui em cima o sininho da notificação. Sempre que eu lançar uma pesquisa, apresenta na sua página. Esse guarda-roupa é R$ 799. Lembrando, gente, que todos os dias eu faço tour nas lojas, em supermercados também, lojas de utilidades e posto aqui a pesquisa de preços. Olha, gente, tem dispenser de R$ 117,90. E conjuntinho de sobremesa R$ 75,90. Tem muitas utilidades domésticas. Máquina de costura Singer R$ 1699. Aí tem outras máquinas aqui pra costurar. É sugestão de seguidoras e eu vim compartilhar o preço. Pessoal, tem uma aqui embaixo que ela é linda. Por R$ 969. Já comenta qual você mais gostou, se você tem uma dessas, qual que é melhor. Assim ajuda quem está pesquisando. Tem purificador também. Tem bastante elétrons nessa loja, utilidades domésticas e muito mais. E se você gosta de ver vídeos assim, ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Se gosta de ver achados, se em algum momento esse vídeo te ajudou, deixa o like pra gente pra ser recomendado no próximo. Olha, tem vaporizador. Tem bastante coisa. Se quer ver bem detalhadinho, comenta o que eu trago no próximo. Olha, pessoal, tem co-top de R$ 499. Tem alguns outros modelos por aqui. Também compartilhei essa semana a co-top da loja Van, de outras lojas. Assista os nossos vídeos aqui do canal. Comparo e preços pra economizar, né, gente? Achei aqui de 3 em 1, de R$ 349,90. Tem bastante elétrons. Mixer a partir de R$ 99,90. Se não achou aquilo que eu tava pesquisando, comenta que eu trago no próximo. Tem esse jogo de panela, gente, de R$ 699,90. Tem uma variedade por aqui. Se gosta de ver panelas, tem mais aqui no canal, nos outros vídeos. Na guia shorts também tem vídeos curtos só de panela. Agradeço a vocês que vem, que comenta. E deixa essa sugestão para o próximo tour. Tem esse jogo aqui também no tom azul. E olha, pessoal, que lindo. Já comenta qual cor você gostou. Mais um jogo aqui da Teramontina. Vem esse suporte para cozinhar legumes no vapor. Vem formar para bolo, frigideiras. Por R$ 549,90. Tem mais um jogo aqui que é o Cecília. Esse é de R$ 699,90. Esse é Tramontina. Tem uma outra aqui embaixo, gente, de R$ 399,90 com panela de pressão. Vou mostrar para vocês também aqui fogão. Tem essa variedade. Tem de R$ 799,00. E olha quantos, pessoal. Tem com acendimento total. E olha quantos, pessoal. Olha, gente, tem a mesa index com quatro cadeiras por R$649. Já a cozinha diamante é R$1.917,60. Tem também balcão de pia por R$599. Achei mais armários, mesas. Olha que linda essa com seis cadeiras, R$2.499. E olha, gente, a cozinha amazonita com paneleira, aéreos e balcão, armário de geladeira, R$1.849. Se você quer ver outro modelo de cozinha, compartilhei várias aqui nesse vídeo. Tem mais vídeos aí também com cozinhas, móveis para sala, quarto. Segue aí a gente para mais dicas. Se você gostar, deixa aquela curtida e uma sugestão para o próximo. Geladeira de 260 litros, Electrolux. Olha que linda é essa, pessoal. Por R$2.799,90. Por aqui tem mais armários de cozinha. As Bartira de R$999,00. Essa é a Pérola. Paneleiro com nicho, aéreos, balcão. E mais um nicho para geladeira. E mais um nicho para geladeira. Olha gente, tem esse sofá de R$ 1.199,00, tem outros por aqui, vou mostrar esse bem detalhadinho, tem até mais barato. Se você está pesquisando algum modelo de sofá, comenta qual modelo que você quer ver, se é sofá cama, de dois e três lugares, aí eu trago no próximo tour. Aqui eu compartilho pesquisa de preços, da Casas Bahia, de outras lojas, olha pessoal, tem de R$ 999,00, tem mais caro, mais barato, e assim vai. Tem também cama de vários modelos, quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa curtida pra gente, que compartilha meu vídeo aí com seus amigos. Lembrando pessoal, que essa é uma pesquisa de preços, eu não ganho de loja, faço com muito carinho pra vocês. Mostro preços, mostro novidades, é o que eu vou achando aí pela frente nas lojas. Quero agradecer a todos que deixam a sugestão, muito obrigada. Tem Rá, que tem uma variedade por aqui. Olha pessoal, R$ 399,00. Tem assim as poltronas. Ainda mais cedo eu compartilhei um vídeo de cama, mesa e banho. Tem lençol, tapetes, toalhas, eletros, cortinas e muito mais. Achei até a cortinas longas. Vou deixar lá no final desse vídeo pessoal, pra vocês assistirem. Quem vai casar, tá fazendo enxoval, tá super bacana. Olha, tem vários sofás assim de canto. Tem esse modelo também, com puff. É muito bom ter vocês por aqui. Tem jogo de sofá também, de dois e três lugares. Esse sofá é o Roma, esse é azul. E eu quero mostrar pra vocês aqui, o modelinho dele. Tem o preço também nessa plaquinha. R$ 1.999,00. Olha, gente, tem mais móveis pra cozinha por aqui. Essa é a mesa, com as cadeiras e o banco. Tem também a cozinha de R$ 849,00, Tatiaya Rosé, que é em aço. É sugestão de uma seguidora. Quero agradecer a vocês que deixam também aqui embaixo sua sugestão nos comentários. É sempre bem-vindas. Eu anoto e pesquiso pra vocês. Essa polimã é R$ 999,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar aqui nesse tour. Espero que tenham gostado. Agradeço a você que compartilhou meu vídeo aí com as suas amigas. Muito obrigada pela ajuda. Que deixou aquele comentário. Se você quer receber mais vídeos assim, ative aqui em cima o sininho da notificação. Agradeço pelo like, que ajuda bastante. Assim eu também vi esse vídeo pra mais pessoas. Tem mais racks por aqui. Tem bastante móveis. Depois eu volto pra compartilhar mais tour aqui nessa loja. Esse é o preço de hoje. Gravei aqui em São Paulo. E sei que em todas as cidades tem aí ofertas. Dá uma olhadinha também na Bahia Online, que tem de tudo um pouco. Vou deixar mais vídeos pra vocês assistirem aqui em cima nos cards. Hoje compartilhei também em choval. Obrigado mesmo, beijos e até a próxima. Tchau, tchau pessoal.